Este é o programa Fé e Luta. Nesta minha saudação a vocês, na abertura do nosso quadro Fé e Luta, incluo o pedido para que reforcem os likes aqui em nosso canal, as inscrições também, a notificação do sininho para receberem os avisos de mais vídeos, ativarem aqui o sininho das notificações, por favor. Os comentários também são fundamentais, precisamos aumentar a participação no debate nacional, a coisa está muito ruim, muito feia e precisamos nos educar politicamente na participação, para a participação. E também compartilhar os nossos vídeos, vejo tantos vídeos compartilhados por aí, os nossos também pedem passagem e colaboração de vocês, desse processo de compartilhamento. Os comentários são muito, reitero que são muito importantes, acolhidos, reviso cada um, olho cada um, acolho com muito carinho cada comentário aqui. Até mesmo aqueles que sejam críticos, respeitosos, eu acolho também com muito respeito. Pois, na próxima terça-feira, na edição do quadro Fé e Luta, terei prazer de conversar com o pastor Dr. Sérgio Ricardo Gonçalves Duzilek, da igreja, de uma igreja batista da Convenção do Brasil, do Rio de Janeiro. Aliás, ele foi, pelo que eu me lembre, ele foi presidente da Convenção Batista do Rio de Janeiro e renunciou a esta liderança por optar em votar pela democracia, em votar em Lula em 2022, e não com a maioria que aderiu ao fascismo, aderiu ao milicianismo, aderiu ao golpe de Estado preparado por Jair Bolsonaro e votou, essa maioria votou nele, na igreja do querido pastor Dr. Sérgio. Ele é de uma cultura vasta, com doutorado em Universidade Federal, Universidade de Juiz de Fora, e me parece que isso é muito significativo quando um religioso, particularmente deste campo evangélico protestante, resolve estudar em uma universidade pública, em uma estatal, e ali conviver com as várias correntes, ler uma bibliografia muito mais aberta e respirar o ambiente científico. Isto, para mim, é de grande valor. Este é o caso do pastor Sérgio, com quem conversarei na próxima terça-feira, às 19h, aqui, e peço que vocês divulguem e chamem convidados, porque valerá a pena conversar com ele. Ele acabou de me mandar uma resenha, de um livro que ele organiza, sobre todo esse problema das eleições de 2022 e o desastre da adesão de amplos setores de igrejas evangélicas do Brasil, e segundo ele, no caso da igreja batista dele, esta adesão é sem retorno. Eu desejo muito ler o livro dele, pedir, se houver uma possibilidade, e me mandar em PDF para eu ler no computador, que é a única condição que me sobra frente a esta limitação visual que me agride. Hoje, rapidamente, me proponho conversar com vocês sobre este trânsito de setores cristãos brasileiros, não só evangélicos, que é demarcado por duas figuras lamentáveis, uma brasileira e outra estadunidense. Uma é do empresário, que algumas me chamam de empresário da fé, mas não é da fé. Silas Malafaia não se move pela fé. Empresário da religião, religião do mercado, religião neoliberal, religião compromissada com o fascismo. Esta é a tarefa do seu Silas Malafaia como dono de uma igreja chamada Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que eu chamo de derrota em Cristo, porque não é bem seguidora de Jesus, pelo menos Silas Malafaia não o é. E também dono de gráfica, e agora inventou uma faculdade, inclusive no nome dele, tal é o narcisismo desse senhor. ao senhor também pastor presbiteriano, o senhor Douglas Williams. Enquanto Silas Malafaia prega aqui a adesão ao fascismo, percorrendo os rumos de um fundamentalismo desastroso de apego a determinadas normas não pesquisadas, não estudadas, não compreendidas, não analisadas, não refletidas, do judaísmo atrasado, o seu Silas Malafaia, com base nisso, facilmente resvalou para o campo do fascismo. Isso se encontra bem demonstrado num vídeo que ele fez, desde um, ele disse que está de férias, desde uma praia, aparece lá o mar tranquilo e tal, como noutra oportunidade ele chamou de manés, os que não conseguem pagar hotéis de cinco, de seis, de sete, de dez estrelas, ele certamente está aí em algum lugar do mundo, num paraíso, descansando, não sei de que, com a sua família. E de lá ele gravou um vídeo, ora, ora, ora senhoras e senhores, um vídeo que está no Twitter, no X agora, na conta dele, seu Silas Malafaia, criticando o presidente Lula por falta de vacinas para a dengue. E na sua usual desonestidade, não foi capaz de falar nas vacinas que chegam ao Brasil para as crianças e para as pessoas até 59 anos, enquanto novos contratos, novas compras são feitas para outras faixas etárias. Adepto do seu ídolo, do seu messias, Jair Bolsonaro, que ele defende nesse vídeo, que ele protege nesse vídeo, ele tenta acusar o presidente Lula de não se importar com a saúde popular, com a saúde do povo brasileiro. Então, este que se diz pastor, é auto-intitulado pastor, não é da fé, é da religião, religião do mercado, religião da direita, religião do extremismo destrutivo da democracia brasileira, tanto que ele defende Jair Bolsonaro. O seu Silas Malafaia ainda ataca o padre Júlio Lancelotti, sobre quem falei aqui, aliás, ele me mandou um abraço, o padre Júlio Lancelotti, com quem conversei aqui no canal, ataca o padre Júlio Lancelotti, já vastamente perseguido pela direita desta elite acumuladora de lucros e de privilégios de São Paulo. O seu Silas Malafaia agride o padre Júlio Lancelotti, pedindo investigação sobre ele, chamando-o de esquentopata, de vizinho do ministro Alexandre de Moraes. Que moral tem este homem que usa a igreja dele, usa os vídeos dele, usa os programas dele para pedir dinheiro para o pobre e sofrido povo brasileiro, para acumular riquezas para ele e assim tirar férias em lugares paradisíacos, não atingidos pelas crises climáticas, não atingidas por tantas turbulências que nós vivemos em nosso planeta. Esse é o seu Silas Malafaia, que não tem nada a ver com fé, que não tem nada a ver com Jesus, não tem nenhuma relação com os direitos humanos, com os direitos dos pobres, com os direitos da classe trabalhadora. Seu Silas Malafaia é um fanfarrão, um gritão que abre a boca para agredir e ofender os processos democráticos construídos timidamente, ainda que timidamente, importantes em nosso país. E ele certamente deve ser amigo, deve ser um dos apoiadores do escravocrata, também dito pastor, seu Douglas William, que viria aqui, no retiro de carnaval, que aconteceria exatamente no nordeste brasileiro, no nordeste brasileiro, numa promoção da tal consciência cristã. Há tanta consciência em nosso país, a consciência educacional, consciência de classe, consciência política, consciência democrática, mas essa tal de consciência cristã que convidou o seu Douglas William para pregar a escravatura e o elogio ao sul-racista estadunidense é impressionante. Então, meus amigos e minhas amigas, são sinais, como diz o pastor doutor Sérgio Ricardo Gonçalves, do Zilek, é de uma coisa sem retorno. Estas igrejas começarão, como seus chefes, seus donos, não retornarão aos caminhos do povo, aos caminhos de uma construção da justiça econômica, da justiça social em nosso país. Eles verão, dentro de poucos anos, o desmonte dessas igrejas, cujo povo começará a se afastar, e muita gente já se afasta para criar igrejas, para criar comunidades sem igreja, sem esta força institucional, empresarial, em favor de teologias como as do Sr. Silas Malafaia, como as do seu dono da Igreja Universal, da Empresa Universal, no desreino de Deus, como a dos R.R. Soares, como de tantos outros, picaretas, que usam a fé apenas como placas de propaganda dos seus interesses de apoio à tragédia e à desgraça econômica e política em nosso país. Penso que o tipo de colocação que faço aqui deve servir de alerta para muito cristão, muita cristã, com o mínimo de dignidade ética que atua nestas igrejas. Está na hora dos senhores e das senhoras se libertarem dessas correntes, destas pragas que prostituem, que adulteram a fé em nome de empresas e interesses de negócios particulares. Ora, se tem cabimento essa tal de teologia da prosperidade que designa lucros, riquezas para os donos dessas empresas eclesiásticas e miséria daqueles que eles exploram arrancando dízimos e mais dízimos com várias ofertas durante as assembleias deles, as reuniões deles ou dos cultos que eles chamem como quiserem onde as pessoas são chantageadas para darem várias vezes ofertas para a manutenção dessas empresas e desses abastados da religião. E vejam se há cabimento em alguém que em nome de fé, em nome de religião propague o apoio ao fascismo como vem acontecendo em nosso país, como aconteceu fartamente com muita gente que apoiou o que ocorreu em nosso país de 2018 até 2022 e que continua a apoiar colocando sob risco as conquistas que o nosso povo vem fazendo. Como se o Silas Malafaia que abre a boca para falar mal de um cristão que se empenha, que se engaja, que luta pelo mínimo de dignidade a pobres que vivem em condição de rua toda hora acossados, ameaçados pela polícia, ameaçados por traficantes de drogas, ameaçados pelo clima, ameaçados por todos os desastres que nos atingem. pois o seu Silas Malafaia quer a CPI contra o padre Júlio Lancelotti quer investigação contra o padre Júlio Lancelotti quer que a mídia persiga o padre Júlio Lancelotti quer que a mídia persiga de novo como já começa a perseguir o presidente Lula acusando-o de genocídio e achando que Jair Bolsonaro foi injustiçado quando classificado como definido como genocida que matou em massas nos seus departamentos do Ministério de Saúde e da Educação roubando milhões de dinheiros em propinas vendendo e comprando comprando vacinas muitas delas mais de um milhão mais de uma tonelada que se perdeu porque não usou em favor da saúde do povo brasileiro é isso que o Silas se o Silas Malafaia defende é isso que ele quer para o povo brasileiro para ele é isso que é eleição cristã para ele é isso que se deve abraçar então não é não é de estranhar começa a concluir não é de estranhar que esta gente apoie o sionismo que esta gente seja a ponta de lança do sionismo imperialista no Brasil não é de estranhar que esta gente tenha negócios com Benjamin Netanyahu e as agressões contra o povo palestino porque este é o caminho desta gente então abramos os olhos sensibilizemos a nossa consciência demos oportunidade a nossa inteligência para perceber que não é por aí que Jesus passou não é por aí que Jesus passa não é por aí que Jesus passará este é o caminho do inferno neoliberal do inferno capitalista do inferno do mercado do inferno da destruição da classe trabalhadora e destruição dos pobres em nosso país e em todo o mundo abraços proféticos e revolucionários este é o programa fé e luta aqui no canal cartas proféticas é para cristãos e cristãs religiosos religiosas afro-brasileiros islâmicos judeus budistas espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social que não caíram e não caem no inferno mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor se quer lutar se quer crer lutando se quer lutar crendo este é o seu programa venha participar colabore dê likes contribua compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente amém amém